Hora de tricotar na nativa, tricotando! Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que estão, hein? Cestou, jovens. Tô feliz, Ana. Cestou no quinto dia útil, hein, jovem? Nossa, é verdade, o pagamento caiu hoje. Caiu já, jovem. Não olhou a conta, jovem? Nossa. Você tá bem, né, jovem? Pra não ter olhado a conta. Primeira coisa que eu fiz na hora que amanheceu foi olhar minha conta. Pra ver se tinha caído. A primeira coisa que eu fiz, inclusive, já acabei de fazer, foi acabar já com tudo. Porque, né, vai pagando isso, aquilo e já... A gente paga os boletos, né? Pelo menos a gente consegue pagar nossos próprios boletos. A gente paga o cartão pra poder usar agora o crédito do cartão. Exatamente. Deixa eu acessar aqui o aplicativo do Bradescão aqui. Isso. Ele já tá, já tá aqui, tá, olhando de volta. www.bradescão. Acesse aí, jovem. Acesse, menina. Bom, a gente vai falar aqui de um tema que foi uma... Eu não sei se foi uma indireta que o jovem me mandou, mas... Ele mandou esse tema aqui, ó. Teve um estudo que foi realizado por uma consultoria com quase 3 mil profissionais que revelou que 85% dos participantes têm colegas de trabalho irritantes e 58% alegam ter a produtividade prejudicada por esses comportamentos. As atitudes mais incômodas incluem pegar comida dos outros, com 27%, não respeitar o espaço pessoal com 30% e reclamar constantemente. Isso aí sou eu. Com 30%. O ambiente de trabalho influencia signific... Ah não, muito difícil. Com grande significado, tá? A pesquisa e a percepção desses comportamentos. A pesquisa mostrou que 62% dos profissionais em presencial enfrentam essas pessoas no local de trabalho, enquanto os funcionários híbridos e remotos reportam irritação por e-mails e mensagens. 44% por vídeos de chamada, 29% por ligações de telefone. Eita, nós. Na questão dos híbridos, caramba, dos home offices da vida, 53% sentem que esse modelo de trabalho diminui a experiência com colegas irritantes. Eles gostam. Ao passo que 33% acreditam que o trabalho digital intensifica esses comportamentos. A forma de lidar também varia. Alguns optam por reportar o problema ao RH e outros preferem ficar quietos, não expressar uma insatisfação. Caladinhos. Realmente, alguns e-mails são meio... É, mas não é só e-mail, né? Eu falo, gente, pra quê? É, mas não é só e-mail. O home office, ele carrega com ele aquela tendência de reuniões desnecessárias, né? Pra quê? Ligações. De certas formas. É. É meio como uma formalidade, um negócio assim. Eu falo, gente... Entende, não, não, não precisava. É desnecessauro. Me falem aí, como é que é? Quem que já te irritou alguém? Quem que começa falando? Que é você, jovem, já que você foi a pessoa que já iniciou esse tema, então... Meus bastidores, né? Eu já tava contando a história. Trabalhava numa outra emissora de rádio. Ah, tá bom. Tinha uma pessoa lá que, meu... Um amigo do meu primo. Era um cara do mal. Assim, pesado o negócio. Sabe aquela pessoa que quando chega assim, tipo, entra no estúdio, o ambiente fica pesado, você sente um negócio ruim. Tinha essa pessoa. Era uma pessoa do mal mesmo, que gostava de prejudicar mesmo os outros, sabe? Mas ela fazia mal? Fazia. Tipo? Furtar. Nossa. Algumas coisas, sabe? Que isso? Roubava comida? Era tipo o negócio aqui das porcentagens aqui? Mais ou menos isso? É, furtava algumas coisinhas lá. Tipo assim, você não podia deixar nada assim, dando sopa. Você tinha que ficar esperto, não tinha confiança. Não tinha confiança nenhuma. Que isso, gente? É, isso irrita mesmo. Até os prêmios do lado da rádio, a gente tinha que trancar lá, puxar, vi, era... Não, era um negócio pesado mesmo. Nunca mais vi essa pessoa aí. Pretende também não... Bom, tomara que tenha mudado aí, né? De país, esperamos isso. Que Deus que toque no coração dessa pessoa, né? Enfim. Ah, não, mudado a pessoa, entendi. Então é isso, jovem. Mas eu já tive, sim, já tive um... Uma pessoa assim. Um enrosco aí, já. Nossa, que feio. Quem nunca... E você, Karu? O que você já se irritou com alguém que você já trabalhou? Não fala de mim, tá? Por favor. Ah, Milena. Brincadeira. Começando por você mesma. Não, mentira, gente. Olha, a pessoa que me irritou um pouquinho na época, na verdade não foi só a mim, irritou muitas mulheres, vamos dizer assim, é que a gente trabalhou com um rapaz que ele gostava de... de dar em cima de todo mundo, assim, sabe? De todo mundo da empresa, de todas as mulheres da empresa. Aquele cara que tem certeza que vai pegar todo mundo. É, ele gostava de ser o galanzão da empresa. Ele era bonito? Olha, eu não considerava. Ah, então tá. Eu não considerava, não. Mas assim, gosto é gosto, né, gente? E aí ele tinha essa esperança. Ele até... A gente até perguntou pra ele se a gente não podia fazer um aplicativo de relacionamentos da empresa. Quem sabe alguém caía com ele, né? Alguém dava match. Alguém dava match. Quer fazer uma experiência só pra ver, assim... Se tá valendo a pena essas investidas. Exato, porque era tanta investida que ele dava, mas cada semana era uma nova. Se chegava a funcionária nova, então, menina, meu Deus do céu. E aí ele costumava fazer muito isso. E a gente ficava bem irritada, porque... Ah, a gente queria almoçar, às vezes, tranquila e vinha com uns papo torto. A gente não gostava. A gente ficava, poxa... Às vezes a gente era simpática e confundia as coisas, né? Então, acontecia muito isso com essa pessoa. E aí, essa foi o colega mais irritante que eu tive de trabalhar, assim. Mas já tive também experiências que roubaram minha marmita e... Já tive experiências. Eu tinha levado um danoninho e meu danoninho sumiu. E eu sou uma eterna criança, então eu realmente fiquei muito chateada aquele dia, gente. Mas foi isso, assim, coisas teoricamente leves. Nada assim como o do jovem, que foi um furto, né? Mas aí, contem vocês. E aí, Tamara, conta pra nós. Ai, bom, no mundo do rádio... A Tamara, ela tá se maquiando. Não. É uma pomadinha mesmo. Nossa, a coisa tá feia, tá... Ixi, eu achei que era uma escova de dente. Ela tava escovando o dente nessa hora. Eu achei que era uma pasta de dente. Ela vai escovar o dente. É quase um batonzinho. Ah, e aquela pessoa que fala mal de um pra você e quando vê, tá falando mal de você pro outro. E assim, sucessivamente. O fofoqueiro. Isso. Não, não é o fofoqueiro, não. Não, é o que mete o pau, tipo, fala mal de você pra mim e aí de mim pra você. O intrigueiro. Intrigueiro, é essa a palavra mesmo. É o que quer causar o caos. Então, teve um aí que era... E quando todo mundo se uniu e fizemos uma reunião sem ele. Ai, Jesus. E cada um ficou sabendo do podre que ele inventava das outras pessoas, porque, né... Ai, que perigo, gente, né, você falar... A pessoa, quando vai falar mal, ela nunca tá falando mal. Ela tá só inventando alguma coisa, né, de você. E aí reuniu todo mundo e todo mundo era um pra um, outro pra outro e falava... É, eu só acredito e considero se a pessoa vem falar mal de... Por exemplo, se você vem falar mal do Gil pra mim, mas você não olha mais na cara dele. Aí eu... Agora, se você fala mal do Gil pra mim e você tá conversando com ele todo dia, eu vou falar... Qual que é o ditado? É o Pedro que fala de não sei o quê. É, não tá rolando. O que você fala com ele já que ele é tudo isso? Tem um ditado popular a respeito disso. Mas aí todo mundo pegou e aí... Você já sabe. A pessoa, não adianta. Ninguém disfarça quando já é desse jeito. Aí, quando ele chegava pra... Chegava perto da... Aham, tá. Não, então tá. Tá bom. Tá bom, então. E é isso. E foi. E foi isso que te irritava. Foi isso. Uma pessoa irritante. Sempre e fêmea. É, eu já trabalhei numa empresa que a pessoa tinha a mesma função que eu, mas ela achava que não. Que ela era mais. Aí, em vez dela vir conversar comigo, aconteceu algum B.O. Em vez dela vir conversar e a gente resolver porque era todo mundo peãozera, vamos dizer assim, ela conversava só com o chefe. Hum... E ela não conversava comigo. E ela se achava na mesma função, ganhando o mesmo salário, entendeu? Ah, se achava, sei lá, uma estrela um pouco maior. E aí eu falava, gente, a gente ia ganhar a mesma coisa, a gente também usa o mesmo toalete. Não sei se você sabe. E o mesmo papel. E eu detesto gente assim, gente. Eu não suporto. Porque eu acho que a gente é uma equipe, né? Todo mundo junto, igual e misturado, enfim. Ninguém é melhor que ninguém. Então, não gosto. Isso é uma coisa que me irrita e que me estressa muito. Gente, puxa saco. Nossa, não suporto. E você que tá ouvindo a gente, o que que você já se irritou com alguém do seu trabalho? Ah, faltou o principal. É, então. Ah, é verdade. Mas ele saiu, ele voltou. Como ele já é a ordem do jovem, eu já achei que ele tinha falado. Ô, Gil, desculpa. Imagina. Porque você que é um gestor de já trabalhou em 300 rádios pelo Brasil, o que que você já se irritou? Porque eu acho que você se irrita com todo mundo, né, Gil? Que aliás, quando você tem que vir e puxar a nossa orelha, então... Não, não. Ó, eu já passei por várias situações, mas uma que é específica e eu sempre fico chateado com as pessoas, às vezes acontece muito, é assim. As pessoas vêm falar em voz alta um defeito. Então, assim, você tá lá, às vezes, no seu trabalho, ali na sua mesa. Isso já aconteceu em vários lugares. Aí a pessoa passa, nossa, ai, eu acho que tem alguma coisa que tá errada aí, tipo assim, na frente de todo mundo. Isso eu acho que é uma coisa chata, tipo, a pessoa chamar de lado e falar assim, ô, tudo bom, tá, né? Ó, você viu o que aconteceu, não sei o quê, tal, tal, tal. Isso acontece muito no mundo corporativo, que a gente fala do dia a dia. É. Então, é uma coisa que é uma das coisas que me deixa chateado do tipo assim, né? Todo mundo tem seus erros, seus esquecimentos e tal. Mas várias vezes acontece de tipo assim, nossa! Olha, ai, você esqueceu, né, de colocar não sei o que, tal, tal, ontem. Aí eu falo, hum, né? E a sala inteira olha pra você. Aí eu falo assim, nossa, que burrudo, né? Nossa, que feio também, né? Mas acho que, além disso que vocês falaram. Corrigir na frente dos outros. É, eu acho que isso é uma das coisas que... Porque aí você vê a índole da pessoa, tipo assim, será que ela tá fazendo isso pra te ajudar? Ou ela tá fazendo isso pra mostrar pros outros que você é incompetente e ela é competente? E a grande maioria das vezes é a segunda opção, né? Não, a maioria não. Todas as vezes, né? Sim, sim. Acho que chamaram... Tem uma frase muito bacana, que acho que vocês já sabem, mas assim, tipo, corrija no particular e elogia em público. Isso é muito importante. Então, essa parada de chamar atenção. Chama de canto. Por mais que, às vezes, o coração doa ali, de dizer, ah, quero falar, espera, segura, calma. Chega e fala assim, ó, chega aí um canto. Vamos no canto ali? Aí você fala de boa com a pessoa, por mais que você tenha que ficar bravo, mas fique só com a pessoa, não na frente dos outros, que eu acho que é bem desagradável. Sim. 998668930, o que que já te irritou dentro do seu trabalho, você trabalhando com alguém? Não precisa falar nome da pessoa, né? Não precisa ser dessa empresa agora que você trabalha, né? De repente, pra não ficar chato aí, você gravar um negócio aí, a pessoa tá do lado, né? A pessoa tá ouvindo. Ah, então, me irrita aqui, ó, do lado aqui a pessoa. Ah, e as Beltrana aqui do lado? Ah, então é o chefe, né? Aquela coisa. E vai ficar chato, hein, gente? Todo mundo tá precisando trabalhar. Então, bora que vamos falar aqui junto com a gente, pelo 998668930, aqui no nosso Tricotando. Valendo o que hoje? Hum, gente, hoje que gostoso. Está valendo apenas quatro ingressos para o Hopi Hari. Gente, eu amo quando a gente tem ingresso para o Hopi Hari, porque eu fico feliz para quem recebe, eu fico feliz porque eu lembro dos meus momentos no Hopi Hari, que é uma delícia. Todo mundo quer, né? Nossa. Esse presente aí para o final de semana. Gente, bora participar? Bora que bora. 998668930. Estamos aqui esperando a sua participação, hein? Tricotando. Tricotando. Nasce.